Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Urgente. Fãs não acreditam. Chega o fim dupla Vitori e Léo. Grande bomba do dia. Muita polêmica e misterio na decisão que fatalmente culminou no fim de uma das duplas mais queridas do Brasil. Segundo fontes das celebridades, tudo começou depois que Vitor na ocasião era um dos jurados do THE Voice Kids. E na situação ele foi acusado de agredir a atual esposa a mais de seu filho. Daí por diante as crises da dupla começaram como queda nas contratações de shows. Vitor acabou sendo excluído da grade de jurados da maior omissora do país à Rede Globo de Televisão. É anunciado o fim da dupla Vitori e Léo, com grandes sucessos e bagagem sertaneja em referência às melhores duplas de cantores de toda a atualidade. A partir de agora, segundo notícia veiculada pela Rede Record no programa da venenosa apresentadora Fabiola Raper juntamente com Reinaldo Gotino, Vitor Saira do país e Léo se apresentadora sozinho, todos os shows vendidos pela assessoria e promoters já estão sendo avisado. O cantor Léo se apresentará sozinho por tempo indeterminado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.